A UERN está completando aí 53 anos de história e ao longo desses dias tem programação. Hoje a Câmara Municipal de Mossoró realiza aí uma sessão solene para homenagear várias pessoas, várias figuras importantes da universidade. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Thaís Anunes, que vai trazer para a gente mais detalhes dessa programação, o que vai acontecer aí ao longo dos próximos dias, se as pessoas podem participar, como é que toda a comunidade acadêmica vai poder participar dessa programação. Seja bem-vinda de volta, Thaísa. Oi, Ju, bom dia para você mais uma vez. Pois é, falando diretamente da reitoria da UERN, porque, Ju, olha só, no dia 28 deste mês, a UERN completa 53 anos de história. E quem faz parte ou quem fez parte da UERN sabe da importância da universidade para o Estado. Sou cria da UERN, estagiei aqui, me formei aqui em jornalismo também, Juliana. E para falar sobre a programação de hoje, que vai ter uma sessão solene a partir das 9 horas de amanhã, lá na Câmara Municipal de Mossoró, conversamos agora com Luziaria Machado, que é diretora de comunicação aqui da UERN. Luziaria, primeiramente, bom dia. Fala um pouquinho para a gente sobre essa programação que vai acontecer lá na Câmara Municipal de Mossoró, a partir das 9 horas de amanhã. Bom dia, Thaísa. Bom dia, Juliana. Você que está nos assistindo pela TCMHD. Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas, a Câmara Municipal, como realiza todos os anos, é uma sessão solene em homenagem à universidade, né? Um reconhecimento do papel da universidade aqui no município de Mossoró. E, né, oportunidades serão homenageados servidores da UERN, alunos, né, egressos, e uma programação exclusiva para a nossa universidade nesse período de comemoração. E no dia 28 vai ter a Assembleia Universitária, como vai ser, onde também, Luziaria? Isso. A Assembleia acontece no dia 28, no Teatro de Zui Rosado, a partir das 19 horas. Esse ano, a exemplo do ano passado, não teremos a participação do público, porém, devido, né, ao avanço na vacinação, a gente já conseguiu levar representações esse ano dos nossos segmentos para o teatro. Então, na solenidade, vão estar presentes a reitora em exercício, que vai, né, passar o cargo para a reitora eleita, a professora Cecília Maia, o vice-reitor eleito também, o professor Chico Dantas, vão tomar posse no dia 28, e também serão feitas as homenagens da universidade, com entrega de títulos honoríficos, a entrega do título doutor Noris causa, né, que esse ano homenageia Paulo Freire, no ano do seu centenário. E, Luziaria, hoje tem programação dia 28 também, mas a gente já pode contar com outros eventos até lá? Sim, até, na verdade, até a próxima terça-feira, a programação está completa, né, hoje, além da sessão na Câmara, que a gente já falou, acontece o culto aos orixás, que é uma solenidade religiosa, aqui no pátio da reitoria da UERN, a partir das 16 horas, você vai poder acompanhar no UERN oficial, no YouTube, certo? No sábado, nós vamos estar no Parque Municipal, mais uma edição do UERN no Parque. No domingo, também acontece, né, uma programação alusiva. Na segunda-feira, temos a solenidade, sessão solene da Assembleia Legislativa, que também vai em homenagem, exemplo dessa solenidade de hoje na Câmara Municipal. A Assembleia Legislativa também vai fazer, render suas homenagens à UERN, sendo que a solenidade vai acontecer aqui em Mossoró, na Câmara Municipal. Na terça-feira, finalmente, acontece, né, o momento mais, o maior momento dessa programação toda com a Assembleia Universitária, que comemora os 53 anos da UERN. Quem não estiver lá no teatro vai poder acompanhar também no UERN oficial, né? E sem falar que esse ano, além dessa programação festiva, nós temos o Congresso, o Congresso Nacional UERN, que acontece até a próxima sexta-feira. Até amanhã. Ok, obrigada, Luziara, pelas informações. Está aí, Ju. Programação recheada quanto ao aniversário da UERN, né? Lembrando, mais uma vez, que hoje tem sessão solene lá na Câmara Municipal de Mossoró, a partir das nove horas da manhã, Juliana. Legenda Adriana Zanotto